Seu cheio em mim fez mal, mas mesmo assim eu sinto falta Me dá água, pois jurei pra mim que nunca mais Nunca mais ouvir nosso som, nunca mais lembrar que foi bom Quero te esquecer e te ignorar, promete dizer nunca mais Todo fim de noite é assim, acho que não ando em mim Quero te esquecer e te ignorar, vou não a sofrer, se eu vi Nosso som, nosso som, nosso som, nosso som, nosso som Não posso mais sentir, vejo você em todo lugar Mais forte do que eu, o sentimento não tem Eu juro que nem me fugir, mas hoje na edição é assim Eu juro que nem me fugir, mas hoje na edição é assim Nunca mais ouvir nosso som, nunca mais lembrar que foi bom Quero te esquecer e te ignorar, promete dizer nunca mais Todo fim de noite é assim, acho que não ando em mim Quero te esquecer e te esquecer e te ignorar, nunca mais ouver se eu vi Nosso som, nosso som Nosso som, nosso som, nosso som Quero te esquecer e te esquecer